Vamos lá galerinha, a Brunini na área vem trazer pra vocês aí tanto a Sul-Americana Temos o Corinthians contra o Estudiantes, aliás, Estudiantes, Corinthians, o jogo será na Argentina Primeiro jogo que o Corinthians ganhou de 1x0, Estudiantes em casa é bem difícil E o Corinthians não faz muitos gols fora, mas também não toma, então vai ser um jogo bem equilibrado E o da Libertadores, que é o jogo de terça-feira, nós temos o Inter, o Inter que ganhou do Bolívar Lá na Bolívar, eu até tinha fechado as lejas do Bolívar, mas o Bolívar deu uma ramelada, hein Atacou, atacou no primeiro tempo, se eu não me engano teve 11 escanteios Aí o Bolívar, bastante finalizações, porém não fez nada, nem um golzinho Foi até surpreendente na minha opinião Agora em casa, no nível do Mar, o Inter deve ganhar por uma grande margem de gols Isso eu acho, o Bolívar só é bom na altitude, espero não ficar o colorado Tô até de vermelho aqui, né, pra gente ver se vai imitar Aí na quarta-feira eu trago os outros jogos, né, tem Palmeiras contra o Fraco Pereira Esse daí já tá liquidado e o Boca contra o Racing, aí esse é um jogão de bola Jogo bem equilibrado, que nem foi no primeiro jogo Mas o foco agora são os jogos de terça-feira, tanto da Sul-Americana e Libertadores Deixa aquele like pra fortalecer o canal Temos Internacional contra o Bolívar O Inter que ganhou fora, então é um favoritaço pra esse jogo Só se dá aquela zebra bem... bem cardida mesmo O Inter deve passar até um possível sol de gols Na rodada passada eu inverti, coloquei o Bolívar, né O Bolívar tocou pra caramba no primeiro tempo Mas o Inter no contra-ataque fez um gol E pra finalizar, Estudiantes e Corinthians Jogo bem mais equilibrado Corinthians agora vendeu o Murilo Pode ser que o Estudiantes passa nesse confronto Só não sei se nos pênaltis Porque o Corinthians também tem uma... não é de tomar muitos gols Mas também não faz, então também é bem complicado Bom, vamos lá Aqui tá os atacantes, vamos começar pelos laterais Vamos deixar os atacantes por último René Bustos, eu gosto, até coloquei esse no Estudiantes Acho que foi o Godoy Emanuel Mas, esse cara aí jogava bem na Libertadores no ano passado Ele era um dos mitos Tá numa média boa, por enquanto ele está em dúvida Estudiantes River Plate, 3x1 Vamos lá, qual que é o Albelejana que eu coloquei Mas, o Godoy Eu coloquei, não sei se foi o Godoy Acho que foi o Godoy na rodada passada, né Porque ele estava numa média excelente, ó Fazia 6 Assistência Não foi bem Eu vou dobrar o Inter Tanto o René, tanto o Bustos Também tá numa média boa, então Hum, são jogadores que eu já até coloquei em time de cartola Vamos ver o Bustos e o René Ó, o René, ó Fez 8 Tá indo bem, não tem que reclamar, não Vamos ver os zagueiros prováveis do Inter Por enquanto, o mercado Cadê o Vitão? Acho que machucou a coxa Deve jogar o Nico Hernandes Fazer a dupla com ele Ó, o Vitão deve estar machucado O Moledo nunca mais jogou No Corrente, sinceramente, nenhum Ou eu coloquei esse Luciano Lolo Acho que foi o Lolo, hein Não sei se foi o lateral Acho que eu coloquei o Lolo Na zaga Bom, mas também Possível só de gol Vamos lá Vamos de mercado E vamos colocar o Nico Hernandes Meu goleiro será Aí que o bicho pega Eu gosto do Rocher Tem o Mariano do Estudiantes O Lamp O Cássio Porém, eu vou colocar jogadores Do... Vou colocar o Rocher O treinador será o Cudê Tem muita delongas O meu goleiro se reserva Será o Cássio Zagueiro Vou colocar o Lolo Lateral eu coloco O Godoy Deixa eu ver se Gaston Benedetti Ele jogou contra... Não jogou contra o Corinthians Já jogou contra... Estudiantes Jogou na Sul-Americana Ele foi até bem Nos últimos jogos da Sul-Americana Mas por enquanto Ele está em dúvida Vamos colocar o Godoy Na lateral Para fechar as laterais Vamos ver o que tem de bom No meio campo Do Corinthians As Renato Augusto Fera Adam Patrick Voltou a jogar bem Na altitude Ele... Acho que ele até Apontou razoável Contra o Inter Contra o Flamengo Ele entrou Se não me engano No segundo tempo Então nem... Não é parâmetro Contra o Bolívar Ele fez seis Ele deu assistência Para o Valencia Também é uma boa O Arangues Mais ou menos O Rojas é uma boa Os jogadores O Maurício também Outro jogador bom Deixa eu ver o Maurício Nos últimos jogos Contra o Flamengo Ele negativou E negativou Bem feio Mas sabemos O potencial dele Tirando contra o Flamengo O resto Ele foi até razoável O Moscardo Para roubada de bola Contra o Goiás Ele jogou Ele jogou Ele fez Apenas um desarme Que o Goiás Não ficava muito Com a bola O Johnny Jogadores do Bolívar Vou passar dessa vez Deixa eu ver O Ascaibar Do Estudiantes 5.90 Contra o Corinthians Hum... Interessante 3 desarmes Hum... Gostei É que é A gente acha que teve Mais posse de bola Deixa eu ver O Jorge Rodrigues A última média Nossa senhora Não vou nem Só negativado Meu pai do céu Maicon Renato Augusto Vou colocar o Renato Augusto O homem Pensante do Corinthians Devo dobrar O Inter Acho Vou dobrar Acho que vou dobrar Que eu vou colocar O Alan Patrick O Maicon do Corinthians Será? Mas também Para desarmes Está vindo uma boa Mas eu gosto De time que vai para frente Eu vou colocar O Maurício Será minha apostinha Também do Inter Aí na meiuca reserva Eu coloco o Maicon Beleza Vamos ver O que tem de bom No ataque O Benjamin Hosser O homem gol Do Estudiantes Leve para cima Não foi bem Aliás Enquanto o Corinthians Nesse jogo de ida Ninguém foi bem Mas é o cara Matador Goleador Quem quiser diferenciar O Bozelli Que também jogou No Corinthians Às vezes faz gols Dá umas mitadas Com o do Mita Também É Um homem fixo Ener Valencia Com certeza Estará no meu time Os do Bolívar Não vão por ninguém Cadê o Euro Alberto Ah o Euro Alberto Até do Corinthians Por tal Vem se vai ser vendido Não sei o que O Estran Está de olho nele Vamos colocar também O Rosler Do Estudiantes Mais um do Inter É que o problema É que o jogador Do Inter A gente não sabe O Wanderson Ele pontua De vez em quando Esse que é o problema 3-1 Wanderson Não é muito De fazer gol Eu quero um cara Que faz gol Mauro Mendes Ah o Wesley É jogador mais rápido Deixa eu ver Esse Mauro Mendes Posso colocar O jogador nulo Luiz Adriano Que deve entrar No segundo tempo Puta Está bem difícil Por isso Não é um time Que faz muito gol Fora de casa Eu vou Vou colocar também O Bocelli Estudiantes vai para cima Jogando lá É complicado Coloco o Euro Alberto Na minha reserva Vou focar nesses dois times Que vão jogar em casa Vamos ver se dá certo Esse ficou nosso time Da Sul-Americana E Libertadores O retaco mudou Agora colocou Quando é um jogo único Só da Libertadores E da Sul-Americana Eles juntaram Até melhor Fica mais fácil Aí não precisa colocar Nem capitão E nem vice Beleza pessoal Esse é o nosso time Nos jogos de terça-feira Tamo junto